É pessoal, estamos de volta Estamos de volta Chegamos novamente Passeio das Águas, início do Campeonato Brasileiro de 2021 E aqui nós estamos em Goiânia Com a exposição Camisas Históricas do Brasileirão Série A Conheço um pouco da história de cada time A gente fica aqui, hoje é 28, já é o primeiro dia da exposição Até o dia 4 E aqui as nossas barcas, passeio das águas Vestiário, claro, meu amigo Teófilo E Superbola Administração Aliança Sonai Olha a estrutura que eles montaram para a gente Antes de começar a apresentar as camisas Olha o tamanho desse ground aqui Eu vou apresentar agora 8 camisas Vou mostrar 8 E aqui tem o nome de todo mundo Você, o que é? E Yuri, Yuri, não é tudo meu não, tá? Tem ali, Leonardo Teófilo Leonardo Teófilo Carlão Vamos lá, as camisas Camisa do Palmeiras 2020 Camisa de jogo Que a gente não vai pôr qualquer coisa Qualquer coisa que não Red Bull Bragantino 2007 É camisa histórica Ninguém quer saber de camisa do ano O nosso negócio é camisa histórica Número 9 Aparece demais camisa do Palmeiras Massa Bruta Todo poderoso Minha Esporte 2005 MRV Eletro Shopping Aqui também uma outra minha Um América Mineiro 2010 Um cancha Uma cancha número 3 Aqui um Juventude 2020 Acervo do Carlão Número 25 Santos 2012 Olha De jogo Do Luiz Miguel Qualidade essa camisa Em São Paulo 2014 Uma pênalti Agora muito legal O Hélio Quanto que eu já mostrei Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete A última Vamos terminar com a Fortaleza 2020 Acervo do Carlão Olha a qualidade O Pet Jilson 24 Próximo vídeo Vou mostrar mais 12 camisas